Música Vamos aí Pessoal vamos fazer o seguinte Vamos receber um aplauso e carinho Vamos aplaudir aí os sócios Compatendo A impulsar Servir A gente vai увидеть Eu vou levantar A gente vai ouvir um pouco vacilo A gente vai ouvir um pouco vacilo Eu vou levantar Eu vou levantar Eu vou levantar Eu vou levantar E aí, Fernando, aí com as suas coisas, que prevençam a nossa prática do seu milhão. Nos fazendo alegria, nos fazendo a festa, vamos receber com muito carinho o nosso...